Ah, droga! Por que demoraram tanto a chegar? Fiquei sem comunicação. Você tá bem? Sim. Vamos, não temos muito tempo. Vem. Calminha. Deixa eu pentar o sódico. Ele chama o professor da verdade. Eu juro, não queria matá-la. Eu juro que não queria matá-la. Ela me obrigou. Quem te obrigou, Dario? A Julieta. A Julieta me obrigou, Alma. Alma, me ajuda. A Julieta aqui. Que me obrigou a matá-la. Ele poderia ter te matado. Sabe disso, né? Uhum. Mas tem coisas na vida que são mais importantes que a vida em si. Como a liberdade, por exemplo. Enfrentar nosso próprio lado sombrio pra poder ver a luz. E ser livre de verdade. E ser livre de verdade. They're all looking for a fight We're a common that I'm with Our hands made in a fist Playing fire with fire A fire, a heat and a blood will burn on We'll break from all the chains and They'll remember our names Cause we don't go down without a fight The fire, me and our blood will burn on Oh, 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 oh